. Tudo bem? Pepeta... Pepeta? Que que é? Eu entendi. Pepeta... Ok, eu não entendi nada e ela falou... Dá uma discussão aqui, da terça, da quinta... Qual é o seu nome? Pepetinha! O que que é Pepetinha mesmo? Quantos anos ela tem? Cadu. Vamos passar aqui, qual é o seu nome? Lázaro. Lázaro, né? Você conhece a Pepetinha ou não? Não. É amigo dele, né? Pepetinha! Você entendeu? Não. Não. Cheiroso. Cheiroso. Bem-vinda, viu? É Pepetinha! Quem veio com ela aqui? Pepeta! 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 Chupeta! Chupeta! Ah, não tem aqui, acho. Quem veio com ela aqui? Ah, veio aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, tá aí. Tá ali, veio com você? E a mãe também, é. É só, veio com você? É. Quem que ela é? Minha mãe. Ah, sua mãe! É, é normal. Mas já tem filha na cidade? Não! Entendi. Tá, né? Você é cheiroso, mano. Vai lá. Seu nome? Eleninha. Hã? 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 O Pepe, t-t-t-t! Ela veio com a amiguinha ali? É, eu tô entendendo. Sei lá... Quantos anos você tem? O quê? Você veio com quem aqui? Eu não... Você não gosta do microfone? Quem veio com ela? Não gosta de microfone? Tá bom. Quem veio com ela? Quem que deixou ela subir no palco? Um ano não pode subir no palco. O quê? Por que você não entende o que ela tá falando aqui? Ela tá fazendo um malabarismo, caralho e ligado. Você já tinha visto a sua mãe fazer assim? Essas coisas que você tem que falar que nem criança. Não pode o microfone? É incrível, não é? Olha, Sully. É. Não é, não é, mas é hipnose. Não é, não é, não é. André. Aqui, ó. Sully tá falando com a mãe dela. Vai, continua. É, vai, continua aí. Continua aí, continua aí. Pera aí, pera aí. Ah, entendi. Aumenta um pouquinho. Três anos agora, vai. Agora sim. Um... 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 Pra gente entender. Não, fala assim. Não, tá bom. A gente já fala então com você. Já volta aí. Já volta, tá? Um... 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 3, 2, 1, mãos abertos! Peraí, peraí. Todo mundo senta. Os demais podem sentar. O que aconteceu aqui? Seu nome, qual é? Gabriel. O que aconteceu? Você começou a dançar e todo mundo te acompanhou aqui. Tô com a música. Você veio com quem aqui? Com um amigo. Tá vendo ali? Show de hipnose cômica. Não é show de dança. Então não pode dançar. É uma atrapalhada feia. Atrapalhou feio o show. Começou a tocar. Não, tá bom. Senta. Porque é complicado. Não dá, né? A gente gosta do show e começa a fazer o show e as pessoas às vezes começam a querer dançar. Mas não pode. É proibido dançar esse show. Não pode dançar. Sempre até... Vem cá. Vem cá também. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, não pode. Vem cá. Vem cá. Olha, show de hipnose cômica, vocês estão vendo? Estão dançando. Onde você está sentado? Onde está? Onde você está sentado? Vai lá. Vocês vão ficar de castigo. Não pode dançar. Qual é o seu nome mesmo? Eduardo. Inara. Quem vem com a Inara? Perfeito. O seu nome? Isabela. Isabela, que vem com a Isabela. Fora a mãe dela, você que está ali. Isso aí. O que aconteceu? O que foi? Ele me beliscou. Ele me beliscou. Ele me beliscou. Que absurdo. Ela que se beliscou? Eu não. Aqui também? Ele me beliscou. Eu não. Foi você? Senta aqui. Você pode sentar ali. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Qual é o seu nome? Pode sentar aqui. Pikachu. 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 Quem veio com o Pikachu? Levanta a mão. Quem veio com você? Por que eles estão rindo do meu nome? Não, o pessoal está rindo do seu nome. Eu não sei por que eles estão rindo do seu nome. Porque é normal. Pikachu. Qual é o seu sobrenome? Chu. Chu. Você que nem... Foi você? Claro que não. Me beliscou. Me beliscou. Ela que me beliscou. Você me beliscou. Não. Ela me beliscou primeiro. Foi você? Foi você? Não conheço pra você fazer isso comigo. Réplica. Nem eu. Tréplica. Não quero ficar do lado dela. Não quero ficar do lado dela. Nem eu. Ô Pikachu, deixa eu te perguntar se você está namora? Está enrolado? Por que você quer saber? Não, não. Estou perguntando assim. Eu pergunto só pra saber como as pessoas te chamam com intimidade. Na minha casa, a minha esposa chama assim de bebê. Então, assim, como você se chama assim quando você está namorando? Como a pessoa chama você? Pica. Tá. Nem sempre que eu pergunto essa coisa assim. Mas é. É o nome carinhoso, não é? Ah, eu gosto. Eu sei que gosto. Nossa. Eu... Eu não sei porque o pessoal ri porque que nem é a semana. A semana ela... Uh! Uh oh! A pessoa chorra tem... A pessoa chorra tem... Ouvir. Tá meio cansado, não tá? Tá calor. Você tava de castigo lá. É, cala. Ela me empurrou. Segunda vez, né? Eu? Ela falou, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, ela falou, vai lá, vai lá. A sua esposa ali, ó. A sua esposa. Levanta. Assume, né? Assume. Assume? Mas falava que você ia cansar tanto assim nesse show, não era pra relaxar? Sei lá, velho. É show de hipnose, não é show de dança. Atrapalhou pela segunda vez. Eu te pedi com maior carinho. Terceira vez. O que que é? É a culpa do DJ, então. Começa a tocar aí, aí você vai. Fala, velho. Você vai, assim. Dá uma atrapalhada. Para aí. Para. Fechou. Pode sentar. É, pode sentar aí, viu? Sentando, todo mundo sentando.